Chegou um e-mail para mim do pagamento do Google AdSense, confirmando aqui que eles mandaram o pagamento lá para minha conta cadastrada, que no caso aqui é o Banco Inter. E alguns minutinhos depois, em seguida, chegou o e-mail do Banco Inter, confirmando que o AdSense mandou os 111 dólares para minha conta. Entrando na conta do Banco Inter, boa notícia, quem não quer receber uma boa notícia, R$ 551, eita, quando a gente entra aqui no Banco Inter, você vai lá em câmbio, e você vem aqui em transferência internacional, o dólar hoje está 5 dólares fechado, a conta certinho. Então você vem aqui nas ordens de recebimento, você vai ver aqui que essa daqui não foi recebida ainda, marque o motivo, selecione o motivo, você vai selecionar aqui Google, continuar, continuar, e vai estar aqui, certo? O Banco Inter só cobra uma taxazinha bem curta, aí você vê que eu vou confirmar aqui, e o valor já vai para lá. Veja que são 2,7, não entrou na hora, mas alguns minutinhos depois o dinheiro já estava na conta, não entra na hora, então não se desespera. Quem não caiu o dinheiro na hora, está vendo, ainda está zero, não se desespera, são 2,8, quando foi 2,32, o Banco Inter confirmou que o dinheiro já estava na conta. Então quem não recebeu o dinheiro ainda, não se desespera, alguns minutos depois entra na conta e está aí o saldo atualizado. Espero ter ajudado, tchau! Tchau! Tchau!